Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês sugestões de looks Para vocês passarem o Natal de vocês, tá bom? Pra quem comemora o Natal E assim, eu tô muito animada porque já estamos aqui com o clima natalino Tô até com umas unhas aqui Só que aí agora faltam os looks, né gente? Aí eu decidi mostrar pra vocês algumas sugestões E afins eu tô aqui com a minha mãe porque ela vai comigo, como sempre Boa gente! Outra que adora o Natal, clima natalino também Então antes de começar, já vai deixando muito like, tá bom? Se inscreva aqui embaixo que é o nosso canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Então vamos lá! Galera, então a primeira proposta de look que eu montei aqui foi essa aqui Que é uma blusinha vermelha muito linda Com um short, é assim, cintura alta Então tem um cinto aqui maravilhoso de brilhinho também Então fica assim, um look assim básico Dá pra você usar Ah gente, lembrando que eu tô sem máscara pra vocês me escutarem melhor E tipo, não tem ninguém aqui na cabine comigo Por isso que eu tô sem máscara Então o primeiro foi assim E também dá pra você usar com outras coisas Vou mostrar agora pra vocês Agora com a mesma blusa dá pra vocês aproveitarem Pra vocês usarem outras coisas com a mesma blusa Como o que eu tô fazendo aqui, ó Eu tô usando uma jardineira branca Sério, é muito bonita E assim, vocês podem usar Uma ideia também, né? Pra vocês, vocês podem usar Tipo, ela presa desse jeito Ou sem, então fica solto, sabe? Eu também acho legal Então eu coloquei os dois aqui em molde pra vocês verem, né? Assim, soltinha Ou pode prender também Aí vocês quem sabem Mas ó, ela é branquinha, assim Mas aí se vocês acharem que tipo Vai ficar uma vibe muito ano novo, sabe? Vocês também podem trocar a cor dela Tcharam! Olha só, gente Esse daqui já é o jeans Que no caso é uma jardineira Tipo, um short e uma saia, né? No caso E eu também fiz aquele mesmo método Mas enfim, gente Lembrando que também vai ter o vlog do meu Natal Vai ter o meu look escolhido Porque além de eu estar bochando pra vocês algumas opções Eu ainda tenho que escolher meu look Então vocês também vão ver lá no vlog Onde é que eu vou passar no Natal Eu vou filmar pra vocês Então já ativa o sininho do canal Pra vocês não perderem nada, beleza? Mas enfim, voltando aqui Eu fiz aquele mesmo método Deixei um look no caso assim, né? Esse daqui no caso é um short e saia Ó, que legal o short Achei bem diferente, gostei Aqui o bolsinho e tudo mais Então também é uma opção pra vocês Vocês perceberam que eu trocou a cabine Porque eu já tô em outra loja, né? Mas enfim Pra mostrar mais looks pra vocês Gente, olha só esse daqui Que é uma ciganinha Eu tô muito apaixonada nesse Eu realmente gostei muito desse look Eu amei É tipo um conjuntinho assim Tem uma ciganinha Eu gosto bastante de ciganinha E assim, uma cor assim bem vibrante Na verdade é um pouquinho mais escura, sabe? Só que a câmera tá ficando vibrante Mas é um pouquinho mais escura É bem vibe de Natal mesmo E eu amei esse daqui, ó Vou mostrar aqui melhor pra vocês Nossa, é muito, muito legal Sério, é muito lindo Outra que eu fiquei apaixonada é esse daqui É na verdade quase o outro estilo daquele, né gente? Mas não tem a ciganinha aqui E aqui é mais vestidinho Olha só, mas ele fica assim Eu também gostei desse É basicamente a mesma cor do outro Mas é outro estilo Então é também legal mostrar pra vocês E eu amei esse look aqui E gente, coloca aqui em baixo nos comentários Qual look vocês acham que eu vou escolher E qual que vocês escolheriam Então coloca aqui embaixo nos comentários Pra eu ver, pra gente interagir Ah, fiquei muito fofa nesse, gente Gente, olha, esse daqui já sai um pouco da vibe, né? De vermelho e tal Mas é um, assim, um look que também dá pra Você combinar com a data comemorativa Eu amei Ó, ele é meio estampado assim Tem essa corzinha E é mais ou menos, tipo, bem uma saia assim Eu achei que eu fiquei muito fofa com esse aqui, gente Eu achei, tipo, uma fofura Olha só, deixa eu ajeitar aqui Ó, achei muito uma fofura No caso é assim, ó Pra você colocar assim no ombro Eu gostei bastante da saia também Esse eu achei maneiro, gente Olha só, olha essa blusinha aqui Olha, é uma blusinha, assim, bem curta, né? Que eu gosto de usar Também tem algumas, assim, tem o preto Essa daqui é branca E eu coloquei junto um short verde Que eu achei que é super fashion Também agora é mais pro verde, né? Do que sai do vermelho Mas fica pro verde Que também combina com o Natal Aí, ó, tem o cinto aqui verde também Pra combinar E fica muito fofo também Eu amei essa Galera, como deu pra perceber Qual é a cara aqui, gente Eu tô muito cansada Mas, enfim, valeu muito a pena Mostrar os looks pra vocês Eu espero que vocês possam ter agora Algumas ideias Algumas sugestões Do que eu criei aqui Os looks Enfim Eu espero que vocês Nossa, mega aqui no meio do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então, coloquem aqui embaixo Comentários como eu disse Acho que eu disse lá na loja pra vocês, né? Qual look que vocês escolheriam E qual look será que eu escolhi? Ou pode ter outro look também Que eu não tenha mostrado pra vocês Que eu possa ter escolhido Então, vocês vão ficar sabendo No blog de Natal Ou quando eu mostrar pra vocês Lá no meu Instagram Que é milenadireoficial, ok? Então, tá bem legal E é isso Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado também Do meu vídeo Se inscreva aqui embaixo Deixe like E é isso Beijão pra vocês E tchau 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 Tchau